E aí gente, e aí gente, pode ser, olá, 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 lançaram um modo parecido, uma equipe do MUTO, EPIC, olha esse traje preto e branco, acho muito louco, homem fantasma, homem fantasma, evitem o gás, vamos na zona segura, é o FT, o Hermen, agora o bicho vai pegar, tropa de elite, sou duro de rua, pega um pé cadeirado, suprimentos prontos para a correta, Tchau, com caixa de placa assim. Marati inferior, da outro tapei logo o carro aqui, Estreito! Estreito! Chama, acabou. Próximo objetivo, vou anti-dágua. Tô com caixa de placa assim. Acho que o que eu tô fazendo lá em cima? Opa, beleza? Tô com caixa de placa aqui, se quiser Eu também Do nada eu entro no carro e toque essa música Próximo objetivo localizado Sério? Tu é? Tu é? Na xé da tic tac Caixa de suplemento encontradas Bom trabalho Não era melhor comprar a caixa lá embaixo, tamanho C Ficou? Aqui, ó Aqui, né? É Isso Vou deixar o dinheiro aqui pra vocês Se bem que eu vou comprar um Vant O Donken e tá com a gente E eu pego o volante Ó Beleza, aí tô com Não, na verdade tô chegando Não, não, é que as vezes é boludo Que as vezes é boludo né, velho Aí não joga junto Chama a internet, mano Tá ordinário Eu dirijo Nossa, só grau, respeita Não, 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 não Pode comprar aí, fica à vontade Respect the fighter man Vão de passageiro Ah Caixa de armamento aliada chegando Pante inimigo acima Eita porra Caixa de armamento aliada chegando Nossa, chama MP5 tá no grau, hein Deixa o volante comigo No grau tô eu aqui, ó Vem Suprimentos localizados Mover para segurar Nossa Mago aqui P5 não tá mais valendo muita coisa não Esse jogo MP5 Tá Tá Só a nova A antiga que tá novos não A antiga tá, você vai inventando Vixe, bateu lá em cima Tem blindagem aqui Como é que aperta aqui? Pra inserir Não É Não Quer ver subir tomar tiro? Vai tomar tiro Sim Nossa, do nada a música do Koji É Caixa de suprimento encontradas Vão trabalhar Ó Tinha outra Outro bagulho desses aí por aqui Nossa, é só grau, fio Só M4 Que grau que é Caixa de armamento aliada chegando É que a gente vai fazer Vão comprar aí na loja Opa Deixa eu comprar o meu também Tem cara pra direita aí Parece que tá sozinho hein Opa Oba Chutão Nossa, tem gente aqui hein Pê Pra gente Pra gente ficar desrespeitando assim Opa Combustível RPB pra reabastecer Ó Vante inimigo acima Ai, matei o invasor Volta, volta DT Consegue ver? Eu não tô vendo ninguém Consegue marcar? A equipe inimiga tá rastreando a sua nova patria Tá aqui com nós ó Vai DT Ai, nas costas Vante inimigo acima Nossa, de onde aquele cara surgiu que me matou mano? Tá aqui de cima Vem todo mundo Ali caiu Mais um, mais um Mais um, gente Bolsa aqui que precisa de bolsa Tem blindagem aqui Mais um squad Calma Aí ó, tô atrás de você Nossa, eles vão É a caçada Nossa Tá valendo a pena mesmo não Só tem onze cara, velho É muita gente Não joga muito louco não Que só tem onze cara aí ó É, só tem quarenta mesmo na cima Não, mas agora com a gente aí eles Tem doze aqui ó Vante inimigo acima Ó Ó, vocês voltando aí Só tem dez caras só Tem uma coisa pra não tomar das costas aqui, velho Já se aproximando Vou cair no meu momento ali é isso Não tá valendo com vocês aí Não tá valendo com os inimigos, se cubram Eita porra Tá querendo, mano Mentira Mentira Ah É melhor a gente tirar seu de volta Tá atirando em você Levanta o fogo Tem mochila lá embaixo Onde aonde o Alan tinha morrido naquela hora Puta Na espera aqui ó Três Juntos Os caras tão lá Os caras que tão Os caras tão na prisão Os caras tão na prisão Vamos segurar bem que a gente tá aqui né Espero a gente voltar Os caras tão na prisão, velho Por uma mina aí ó Não, tem na prisão e tem onde eu tava também Tem três Estou tretando com os caras da prisão Vai cair lá embaixo que tem Na caixa nem vira cair né Acho que não Vou cair aqui ó Tem cara tirando de lado? Tem um loot aqui ó É sim lá ó Tem arma aí Alan? Ô Pedro Não Tem arma aí? Pegar? Não Vou tentar cair ali então Ixi, não manda a LF não Ah não Safe revive vale quatro mil aqui também Opa Eu acho que vale menos Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho colete Com a caixa de bala aqui ó Pega aquele item Eu não tenho arma? Vou pegar só uma pistola né É Coitado A alimentação acabou Os prints voltaram ao normal Fante aliado acima Fante aliado acima Começando barredura... Ai vai que véi que ideia tio Apenha uma submetralhadora Ah Ainda bem que eu consegui... Pelo menos são pra ela que falei Pegar só... Ó os cara aí já Ó aqui tem um monte de loot aqui onde eu tô velho E cara... E cara também... É... Era aí que eu queria pegar os loot aqui Os caras a gente matou Tem... Tem coisa pra caralho aqui velho Mochila tem tudo Pensando ele nesse cara aqui Pensando ele nesse cara aqui Ó... Peguei um vant aqui no chão Nossa o cara... Opa Ó Acabou o tempo O objetivo falhou E vai ser difícil hein É só a gente marcar junto A gente tá muito separado Ah... O que que vocês estavam fazendo? Nossa... Vem que vai finalizar eu acho Eu derrubei um ali velho Tá bom Saquei Eu não sei se o cara vai conseguir... Ô Roleta tem um cara caindo em cima de você Ali ó Ah mano o cara finalizou hein Meu velho Não aberto ele tá... Tá vivo aqui Guarda meu loot aí que eu vou voltar Não dá mais pra voltar Você tem dinheiro pra me salvar? Tem Só o Roleta Desce aí tio Pra me salvar Pera aí tem gente comigo Descer Junta com... Aí atirando em mim ó Os engraçados tão atirando em mim Juntos de... Não dá Não dá cada dia Dá sim Juntos de aqui ó Pega o dele Pega o do... Do Verme Os caras tão aqui ó Aqui... É o mesmo cara No mesmo lugar Na frente vai matar Ah já veio outra aqui ó Atira nele se der Atira nele se der Atira nele se der roxo Senão vai me matar aqui ó Ó não morre Ah mas não vai Muito melhor Ai mano em cima do... Tá em cima do... Tá em cima do telhado velho Ai dá dá Tá em cima do telhado Tem mais cara aqui Aqui... Aqui muito meado Muito meado Muito meado Cadê você aí? Que pai? Ali Se tivesse cara no P5 você matava Vai entra Pode Cadê o roxo roxo? Você tá dentro da... Do prédio ou fora? Os caras tão no... Tô dentro Tô em cima Tô em cima Tô em cima Ah os caras tão ali ainda ó Olha o cara ali ó Putz nove mil mano Rapaz aí eu vi lá Não permanecem Atenção Ai caiu aí embaixo Tem o loot Mas tem cara marcando Nossa Vai voltar Vai voltar É tu e mais dois hein velhinho É tu e mais dois Se ganhar essa eu boto... Se ganhar essa eu boto no canal aí mano Olha aí Só esperar na maciotinha velho Ih não tem arma de longe Não os caras vão ter que passar aí pô A trocação vai ser aí ó Olha um ataque aéreo aí ó Pega a MSM4 aí Não não Faz um ataque aéreo aí em cima do prédio O ataque aéreo em cima do prédio Já foi Já foi Já foi Não 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 Fica lá dentro O safe é teu Lá dentro o safe é teu Aí Gente calma Do teu lado esquerdo tem um ataque aéreo velho Dá pra você fazer em cima do telhado É Lá da escada Aí ó Faz em cima do telhado esse ataque Ó ó Faz em cima do telhado Faz em cima do telhado Faz em cima do telhado Manda aí Não sai pra fora que você morre Não não Em cima pai Ai tá Distensão aliado iminente Puta era pelo zine Aí Deu certo Deitou o meu site Troca 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 Boa 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 Linda moleque Linda Linda Jogou muito Ó Vê lá ó Educa a mídia molequeão Canal Educa a mídia Vê lá amanhã Amanhã vai tá lá esse vídeo hein Joga lá É como o nome? Educa a mídia Educa a mídia Educa a mídia Isso Educa a mídia Educa Para essa animação Caralho Aí sim Essa jogou tudo Essa aí na final hein Acho que eu não matei ninguém né Caralho Eu matei um só também Batei um só Batei um só O legal desse Desse mais curtinho Que toda hora é trocação É O duro é quando cê Cai no meio de três squad Lá né velho Aí fica É demais né Num Tá sendo extremada essa Tchau Tchau